O distrito do Itací ficou pequeno para o grande número de fiéis que compareceu nesse dia 6 de agosto, dia dedicado ao Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Padre Leonir Carlos Peruso comentou das celebrações que começaram no último domingo. Começou no dia 2, com a grande chegada, que foi muito maravilhosa, emocionante, a chegada do Bom Jesus. Após o almoço, a missa terminou no meio-dia, a tarde muitas outras missas, e foi muito bonito, muito bom, mas hoje também, para a nossa região aqui, como não temos asfalto, esse povo nos surpreendeu de novo, o Bom Jesus nos surpreende a cada dia, está sendo muito bom, a população, os almeiras estão chegando em massa praticamente, mas olha, é surpreendente mesmo, está muito bom mesmo. Tem missa e hora em hora também, né? A igreja está hiper lotada, olha, está muito bonito mesmo. Depois do trabalho de restauração da imagem do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, feito através do Departamento de Cultura de Calma do Rio Claro, ela está aqui no santuário recebendo milhares de romeiros. A gente está aqui com a prefeita Cida, bom demais, né, Cida, receber os romeiros, agora com a imagem nova. É muito bom. Bom, domingo nós estivemos aqui trazendo a imagem que ficou fora aqui do distrito por sete meses, fazendo a sua restauração, e hoje nós estamos aqui, né, com bastante devotos, bastante fiéis aqui, muitas romarias, né, para fazer essa visita para o nosso Bom Jesus. Cida, a gente pode ver aqui que bem organizado o evento, né? Muito, está muito bem organizado. Eu acho que como a diocese agora deixou os padres direto no Itaci, então a organização vem sendo feita assim durante todo o ano. Então, quero parabenizar aí a diocese, né, o bispo Dom Diamantino, que já está aqui presente, preparando para celebrar a missa, né, aos padres, padre Emílio e padre Leonir, que mora aqui, né, e agora com a transformação de igreja para santuário, né, então ficou bem mais organizado. E hoje a festa está batendo assim, está de parabéns pela organização. Para o bispo da cidade de Campanha, que tradicionalmente participa das celebrações, a festa do Itaci deste ano tem um significado especial, a volta da imagem do Sr. Bom Jesus dos Aflitos restaurada. É sempre um prazer a gente estar aqui nesta igreja que nos acolhe e que nos faz reviver o sentido de sermos igreja, que é a assembleia dos fiéis que na mesma fé louvam ao Sr. Bom Jesus pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor em dar a sua vida por nós. E agora com essa imagem mais linda ainda restaurada e aqui temos que agradecer de público a contribuição e o empenho da Prefeitura de Carmo de Rio Claro, que nos devolveu essa imagem tão bonita e que certamente depois de 200 anos ainda vai levar mais graças e bênçãos para todos aqueles que aqui demandam e vêm agradecer e ao mesmo tempo pedir, suplicar as bênçãos de Deus pelo bom Jesus dos Aflitos. A festa todos os anos reúne romeiros de vários cantos do Brasil, com um só propósito, agradecer bênçãos alcançadas pelas pessoas. Eu acho que vêm dos meus avôs, que vêm aqui já há muitos anos, a gente acostumou a vir também. Agradecer as bênçãos aí? É, agradecer as bênçãos, todo ano. É demais, é muito emocionante. Aqui é a terra do final do meu pai, Porto Ponte, antigo Porto Ponte, meu pai era daqui. Tem alguma bênção, o senhor quer contar para nós? É, a enfermidade, né, que a gente fez um voto, né, aí eu pedi a Nossa Senhora, o senhor bom Jesus, para, quietinho, para me curar, sabe, e alcancei a graça. A gente sempre vem por aqui, conhece, não conhecia, depois a gente começou a vir aqui já há uns três anos, né, mais ou menos, uns três anos que a gente vem por aqui e agora, graças a Deus, se dá bem, fizemos uma amizade boa, esse rapazinho aqui é nosso, ele praticamente é o fundador daqui da cidade e a gente vem aqui para se encontrar e bater um papo e levar alegria para ir afora, né. Segundo informações dos organizadores da festa, toda a renda arrecadada no dia 6 será revertida para dar sequência nas obras da reforma e construções que estão acontecendo no santuário e oferecer mais comodidade para os romeiros. Obrigado. E aí Obrigado.